E aí galera, beleza? Chegou reposição aqui pra gente de várias coisas de tabacaria, olha aqui ó, bastante coisas mesmo, e também chegou bebidas, reposição pra gente, já mostro pra vocês tudo que veio aqui. A gente pediu cerca de, deixa eu ver aqui, uns 5 mil de mercadoria aqui, beleza? Bastante bebidas ali, energético também, panelinha, acendedor pra narguilha e pra carvão, né? É, Roche, a gente pediu, olha que da hora esses aqui, esses aqui é 11,90, bem baratinho, bem top mesmo, e a gente vende aí 28, 25 reais, a margem desse produto, dá pra vender até 20 reais aí, dá um descontinho pro cliente e vender pra ele, panelinha, paga uns 22 reais mais ou menos, vamos vender 40, 45, dá pra vender aí tranquilamente, e já tá tocando ali, já tem entrega, hoje é sexta, né? Quem não sabe, eu faço delivery, tudo isso aqui eu entrego a delivery, ó, a pessoa chama no meu WhatsApp, chama no Instagram, trabalho na residência da minha mãe mesmo aqui, ó, chama no meu Instagram, chama no WhatsApp, a gente confirma certinho, faço bola pra ela, e já entrego pra ela, cobro taxa de entrega, 3, 5 reais, e vai embora, entendeu? Pedi bastante passaporte aqui que a gente vendeu, eu já tinha comprado uns passaportes caros na época, agora já tá mais barato, já tá pra vender mais barato também, pedi 3 passaportes, um de um Bombay, vendi ele, postei no Instagram, e já vendi, por isso que é importante vocês fazerem uma rede social e postar muita foto, entendeu? Hoje, sexta-feira aí, posta foto, chegou novidade na loja aqui, não tinha aqui, tá? Faz pouco tempo que eu comecei com bebida, então, consegui o Chivas aqui, pra mim é novidade, bem top mesmo, deixa eu ver se eu abro, tudo é nacional, tá? Bem topzinho mesmo, só pode quebrar, né, o negócio? Deixa eu ver aqui, olha que bonitão, é, aí ó, Chivas, vai ser legal, vai embora, pedi um cavalo branco também, cavalo branco a gente vende bastante nos combos, pedi um 3 também, pra jantar, e pedi Ballantines, 12 anos também, novidade aqui na loja, sempre inovando, sempre melhorando, e sempre, sempre melhorando aí na loja, né, adquirindo. As covas também vende bastante, pedi duas unidades só, vende bastante aqui, né, mas, nos comércios vende bem mais, né, porque a gente tá começando agora com bebidas, mas em questão de tabacaria, pedi uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Um zigue de fruit, zigue de banana, zigue de café, que eu vendo bastante de café, né, melancia também pedi, são sabores tops aí, pra vocês colocando na tabacaria de vocês, tá? É, é de café, café eu vendo muito, cara, eu vendo demais, é muito boa, recomendo pra todo mundo, isso que a gente gosta, fazendo friozinho aí, o povo já perguntou, tem café? Tem café sim, comprei uns dois, narguilhinho também, duas vestinhas, ó, tritão zip aqui, ó. Tritão zip, vendi esses dias, ó, já vendi esses dias, já repus, já, já, já também pedi pra ficar devendo um pouco, né, pro fornecedor, né, que a gente tem que trabalhar com o giro. Essa bebida também foi pedido boleto, tá? Então, vou pagando ali, é, cada dez dias, vou pagando ali trezentão, suave, deu novecentos reais essa compra aqui, novecentos alguma coisinha, tá? Isso aqui, os energéticos, gelo de coco quadrado, tá? Não deixa de vender. As outras tinhas também, ó, azulzinho também, top, e isso aqui, cara, gente, isso aqui é o que não pode parar, né, isso aqui é a febre do momento, ó, ó, uma vapor líquida, é, pode descartável, ó, essas naked aqui, essa aqui custa cem reais cada uma, cara, tipo, pra vender, né, eu paguei trinta e oito, trinta e oito nessa aqui, ó, muito barata, véi, muito barata eu paguei, muito top, peguei quatro saborzinhos aqui, ó, bem topzinho, Olha aqui, top, cara, 60ml é muito, dá pra fumar bastante, ó, vai adorar, só tem que tomar cuidado pra não quebrar, né, vapor sky solo, ó, pedi doze dele, peguei doze dele, esse aqui, e o plus também, pedi um pluszinho também, pra quem não sabe, esse aqui tem um dobro de bateria, E cabe mais, é, essência aqui, ele é maiorzão, né, bateria dele dura mais também, vende bastante, os dois que eu peguei a última vez, já foi vendido tudo, quem não, quem quiser pegar aí, pode pegar, quem quiser fazer pedido aí também, a gente vende no atacado dos sky solo, fechou? Padezinho descartável também, ó, pegamos também, fora as outras coisinhas aqui, né, mangueirinha também pedindo aqui, ó, bastante coisinha, panelinha que tem aqui, o gelo de quadrado aqui, sabor, vão vendendo os combos, do Gustavo Lima, e aí, Gustavo Lima, hein, patrocinador aí agora da Red Horse, vão vender também, E é isso, cara, atualização sobre a loja aí, é, chegou bastante mercadoria nova, carvão, chegou bebida, chegou, ó, os vapor, chegou a essência também, chegou a reposição da Souza Cruz também, ó, esse Hotmas da promoção, bastante vendido dele também, tem aqui mais cigarro, e é isso, cara, bora trabalhar, arroz boleto aqui, ó, chegou aqui, não vou mostrar muita coisa, mas chegou, e é isso, cara, Só atualizando vocês mesmos, atualizando o canal, é, sobre a tabacaria, se você estiver gostando aí, dê um likezinho, dê um, se inscreva aí no canal, e, bora lá, né, hoje é sexta-feira, arrumar tudo isso aqui, postar, e vender, né, que é o jeito, beleza, valeu, então, vou indo nessa, fica com Deus, e até a próxima, falou! Tchau, tchau!